Você armou um dossiê contra mim, agora aguenta. Você é fraco, você é infantil, idiota. Você é tudo que um ser humano tem de pior, André. Já cansou, Filipa? Tá gostando de me humilhar, tá? Muito, muito. Sabe por quê? Porque agora eu tô com um cara, eu tô com um cara que me respeita, um cara que me valoriza. Um cara mil vezes melhor que você. Você não devia ter feito isso, Filipa. Você me humilhou na frente do Theo. Ah, não, ah, não. Sem cada um olhado esse cara, né, André? Ah, eu já sei. Complexo de inferioridade, né, Andréas? Porque ele é um vencedor. E você, um zero à esquerda. Já chega, Filipa! Tá? Não é justo você se juntar com esse cara pra me destruir. Nem o meu pai ficou do meu lado, garota. Vai chorar, tadinho. Era só você ter largado do meu pé que nada disso tinha acontecido. É isso que você não quer entender, Filipa. Eu não quero largar do seu pé. Eu odiei a ideia de ver você do lado de outro cara. E ainda por cima um cara melhor do que eu. O Andréas emocionado? Essa eu nunca tinha visto. Mas São Luís do Maranhão, isso é muito longe. Como é que você sabe disso? Pois é, eu tava no shopping e vi a minha amiga Bolota Gentil comprando uma passagem, né? Como ela é gentil, né? Como ela é simpática, ajudando a amiguinha. Não é nada disso, sua traíra. Aquela passagem era pra mim, gente. É isso. E aí, a fofinha tem culpa no cartório. Domingas. Domingas. Eu preciso que você me diga. Isso que a Débora acabou de falar é verdade. Ô, Domingas, isso enrola. Fala, fala. A gente tá perdendo tempo. É. É verdade. A Angelina, ela não aguentou o tranco e... E foi atrás de onde vive a família da dona Conceição, é verdade. Sou... Sou o meu do Maranhão. Ei, 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 ei. Vem cá. Vamos ver se com um abraço bem gostoso você consegue parar quieta. Eu não aguento essa espera, acho que... A Maria e o Bruno já saíram daqui a muito tempo. Não tem nem notícia da minha filha. Meu amor, pelo menos agora a gente sabe o paradeiro dela. Graças a Débora, né? Quem diria? Eu diria que ela fez isso mais pra colocar a irmã numa saia justa do que por nobres intenções. Bom, pelo menos deu certo. Foi útil. Ei, você tá tremendo. Eu tô. Deve ser a pressão. Ah, tem muito problema acontecendo ao mesmo tempo, né, Joaquim? Você também tá preocupada com o Félix, não é? Aquele homem solto por aí é um perigo, Joaquim. Como é que foram deixar esse homem escapar? Eu não sei. Tá me dando um aperto aqui no peito. Ei, calma, meu amor, calma. Se você quer saber, o Félix, nessa hora, deve estar tentando fugir do país. Se mandar pro exterior. Ele não tem mais nada a ganhar aqui, né? É. Calma. É, deve ser paranoia minha, né? Bom, eu vou lá pro meu quartinho. Vou ficar lá, porque vai ver que eles estão tentando me ligar. Né? Tá. Beijo. Beijo. Ai, que peso isso aqui, meu pai do céu. E aí, montanha? Beleza? Certinho? Beleza. Fui lá na matinê do cataclisma lá com o véio. Matinê que fala o nome do negócio, matinê. Olha só, os sacerdotes estão se sentindo assim, os reis da cocada, não é mesmo? Parece, né? Não pegamos ninguém. Mas mesmo assim, eu gostei de passear de carrão. Tá valendo. Ai, tá pesado. Ai, meu braço. Montanha, o quê? Ai, é o Beato padrinho? Ah, é claro que é. Ô, filho, onde é que você se meteu? Tava com saudade de você. Gente, me dá esse santo aqui, que isso aqui não é santo coisa nenhuma. E já deu muito problema aqui no colégio. Alguma hora ele vai encontrar um canto pra ele, sem que diretorzinho Adriano perceba, né, mesmo? Uhum. E onde é que você vai guardar assim ele, só pra perguntar? Onde eu vou guardar? Uhum. Num lugar mais adequado pro milagreiro. Agora você me dá licença. Ô, quem tá pesado e tu tá muito metido. Dá licença. Ah, quem tá pesado? Deixa, carrega aí sozinho então. Minha filha. Você não confiou em mim? Falamos sozinha, querida. Quem tá aí? Pelo visto, você está precisando de companhia. Eu tô aqui, meu chocolate. Eu desarrumei um pouco o seu barraco. Espero que você não se importe. Eu desarrumei um pouco o seu barraco. Eu desarrumei um pouco o seu barraco. Eu desarrumei um pouco o seu barraco. Eu desarrumei um pouco o seu barraco.